Música Olá, muito bom dia. São 10 horas e o boletim em tempo amanhã desta quinta-feira já está no ar. Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra traficantes da zona norte de Manaus. Juscelio Paiva traz as informações, Juscelio. Ao todo, os policiais civis cumpriram 14 mandados de busca e apreensão na rua internacional. Considerado uma área vermelha do tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus, zona norte aqui da capital. Durante a ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido dentro de uma residência que, segundo a polícia, funcionava como uma espécie de casa de monitoramento de policiais naquela localidade. No local, a polícia apreendeu uma câmera de segurança e também o monitor. Eles utilizavam para observar a chegada da polícia, até porque a residência específica é um ponto estratégico e que ele tinha uma ampla visão de toda a área. Além da câmera de monitoramento, os policiais da seccional norte do 13º Distrito Integrado de Polícia ainda encontraram drogas na casa onde o adolescente estava. A rua internacional é o mesmo local onde, há pouco mais de um mês, traficantes expulsaram uma família que haviam denunciado o tráfico naquela área. De acordo com a polícia civil, a operação deve continuar porque ainda faltam capturar foragidos que atuam no tráfico de drogas naquela localidade. O adolescente foi trazido para o 13º DIP para prestar depoimento, mas deve ser encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Obrigado, Juscelio. E uma assistente social foi morta na tarde de ontem, depois de uma troca de tiros entre policiais e bandidos na compensa. A assistente social Tamires Alexandre, de 26 anos, levou um tiro na barriga em um confronto entre policiais e assaltantes. Depois de ser baleada, a vítima perdeu o controle do carro, caiu em um barranco e bateu no tronco de uma árvore. Segundo a polícia, os criminosos vieram fazendo arrastão em pontos de ônibus pela Avenida Brasil. Eles entraram aqui no conjunto Rio Xingu, localizado na zona oeste de Manaus, na Compensa. Segundo os moradores, houve troca de tiros entre policiais e os bandidos. Eles tentaram roubar o carro de Tamires, que vinha chegando em sua casa. Eles tentaram tomar o veículo dela, ela talvez por susto, ela se assustou na hora, eles efetuaram um disparo no veículo e que infelizmente veio trazer ela a óbito, fazer ela parar com o carro de onde está agora. Chega uma ambulância aqui do SAMU, depois de horas, tá entendendo? Que foi pedido com dois técnicos, não estou desfazendo, mas é dois técnicos, que não estavam preparados, ficaram olhando, não sabiam o que faziam. Correram para a direita ou para a esquerda, só olhando. Meu amigo, vamos tirar, vamos tirar, eu me responsabilizo. Para resumo de conversa, está morta, não foi feito nada. Um dos dois assaltantes é um menor de idade e foi apreendido. O outro conseguiu fugir pelo matagal do condomínio. O caso será acompanhado pelo oitavo DIP e pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um homem foi morto com uma barra de ferro no Jorge Teixeira, na Zona Leste, e um acidente deixou uma pessoa morta no Tarumã, na Zona Oeste da capital. Vamos ao nosso resumo de notícias? Um homem de 30 anos morreu depois que o carro dele capotou na Avenida do Turismo, no Tarumã, Zona Oeste. O acidente foi por volta das 4 horas da madrugada de hoje, no sentido Ponta Negra, aeroporto. A vítima estava com mais três pessoas no carro e era o único que não usava o cinto de segurança. Um homem até o momento, identificado como nego, foi morto no começo da manhã, na Feira do Produtor, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Ele foi atingido com um golpe de barra de ferro na cabeça. O suspeito foi preso logo depois do crime. Ele disse que matou o homem porque a vítima teria o roubado há dois dias. O suspeito ainda deve ser ouvido pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E dois homens não identificados foram agredidos por moradores no São José 3. De acordo com a polícia, eles estavam armados em uma motocicleta, foram até uma padaria e lá dispararam contra o vigilante, que reagiu. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi atingido na perna. A população revoltada começou a espancar os dois, que foram socorridos pelo SAMU e levados para um hospital da capital. Um homem foi preso e um adolescente apreendido, suspeito de fazer assaltos no centro. Os detalhes com Bruno Fonseca. É isso mesmo, dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira. Eles roubaram um carro no centro de Manaus. Policiais da 20ª Cicom fizeram apreensão dos bandidos no Parque Riachuelo. Deparamos com essas características desse veículo, fizemos o acompanhamento, sendo que o mesmo entraram em uma rua sem saída, na rua 1 do Parque Riachuelo. Só que sendo uma rua de difícil acesso, conseguimos fazer a prisão de dois infratores, sendo que o indivíduo que provavelmente estava armado, que anunciou o assalto, conseguiu manter isso. Três pessoas estavam dentro do carro. Um ainda está foragido. A polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. E mais uma vez, uma dupla suspeita de assaltar ônibus foi presa aqui na capital. O crime foi no Cidade de Deus, Zona Norte. Jones Damasio, de 19 anos, e Lucas Lima, de 18, foram presos depois de assaltar um ônibus da linha 560. Depois de cometer o crime, os dois suspeitos tentaram se esconder dentro da reserva florestal Adolfo Duque, que fica próximo ao local do crime. Mas a polícia chegou a tempo e acabou conseguindo prender a dupla. O motorista e a cobradora do ônibus denunciaram os assaltantes para a polícia. A população informou que havia pessoas dentro da mata trocando tiros. E era possível ouvir os tiros. Nós cercamos a área. Foi quando saíram correndo os dois. Um saiu atravessando a rua e o outro entrou no ônibus. A intenção talvez fosse fazer o pessoal desse ônibus de refém. E nós conseguimos parar o ônibus e retirar o autor que estava com a arma. Com a dupla, a polícia prendeu R$ 160,00 em espécie, um revólver calibre .38, dois celulares e seis munições. Jonas era foragido do regime semiaberto. Os dois vão responder por roubo majorado e já foram levados à cadeia pública de Manaus. Há menos de 15 dias para os Jogos Olímpicos, atenção grande em relação ao terrorismo, mesmo aqui em Manaus. A Manaus Olímpica, com mais de 2 milhões de habitantes, vai receber nos próximos dias 120 mil turistas, vindos de todas as partes do mundo. Com tanta gente, será que aumentou também o nível de preocupação das forças de segurança que vão atuar no maior evento esportivo do mundo? Nas instalações de interesse dos Jogos, nós teremos centros integrados de segurança de cada instalação. Teremos no Hotel Tropical, na Arena da Amazônia e nos três centros de treinamento. E outras instalações onde nós tivemos ali alguns que nós chamamos de clientes dos Jogos hospedados ou instalados. Nas instalações, aquelas que for necessário a aplicação do modelo de segurança, nós estaremos com um perímetro externo imediato e um perímetro interno. As atenções vão estar voltadas para as seleções de Suécia, Colômbia, Nigéria, Japão, África do Sul, Brasil e Estados Unidos. As grandes estrelas do torneio olímpico de futebol masculino e feminino. Mas tem mais coisas para se preocupar. Turistas, trânsito e terroristas. Isso mesmo, nada pode ser descartado. Principalmente, depois das ameaças de bombas que têm deixado a capital amazonense em alerta. Nós temos, em âmbito nacional, no sistema de comando e controle, um componente chamado Centro de Coordenação Policial Internacional e o Centro de Inteligência Internacional que estão monitorando toda essa evolução de cenários no mundo inteiro e também acompanhando os possíveis alvos com relação às ameaças que estão definidas. Além da Arena da Amazônia, o esquema de segurança inclui os centros de treinamento, os estádios da Colinas, Amite e o SESI. O Tropical Hotel também terá policiamento diferenciado. Lá, os atletas vão se hospedar e será montada uma Vila Olímpica. O alvo do esquema de segurança é a Arena da Amazônia, o palco dos jogos e o local que vai concentrar o maior número de turistas juntos. Mas as ameaças de ataques terroristas obrigaram o sistema de segurança pública a montar um esquema especial para a delegação dos Estados Unidos. Com os Jogos Olímpicos, vêm também as ameaças. Então, a delegação americana vai estar instalada no mesmo ambiente que as outras delegações vão estar. Então, com isso, o nível de segurança é elevado para todas as delegações. E a americana, certamente, por conta do histórico que existe com relação a atentados focados na delegação americana, nós vamos trabalhar com afinidade. Os órgãos de segurança não divulgaram detalhes do esquema de proteção e nem a quantidade de policiais envolvidos. Mas o Corpo de Bombeiros, o Exército e a Secretaria de Segurança Pública já fizeram o último treinamento do que pode acontecer durante os Jogos aqui em Manaus. É o momento de integrar os meios humanos e materiais. Quer dizer, é quando a gente pode pegar todo mundo que vai trabalhar e treinar para que quando chegar no momento eles saibam exatamente o que fazer. E agora nós estamos nos detalhes, nós estamos na sintonia fina, nos aperfeiçoamentos, né? Nós somos muito ansiosos disso. Agora só falta a Polícia Civil fazer o último teste de segurança. Isso antes da chegada das seleções olímpicas que vão jogar nos dias 4, 7 e 9 de agosto aqui na capital. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá!